O governo lançou agora a RAIS relativa ao ano de 2014, que é a relação das ações sociais na geração de emprego e atividades que afetam a vida dos trabalhadores brasileiros. Nós geramos, no ano de 2014, 623 mil novos postos de trabalho e esse número, com a soma do restante do governo da presidenta Dilma, nós alcançamos mais de 5 milhões de empregos, que representa a soma dos governos Collor e Tamar e os dois governos do Fernando Henrique Cardoso. Isso representa um crescimento que veio acompanhando o governo do presidente Lula. Nós tivemos outros pontos fundamentais nessa RAIS, que mostram ações do governo que tinham e têm como objetivo também a diminuição das diferenças sociais e regionais. O Nordeste cresceu mais do que a região Sul, diminuindo essa separação e a questão raça-cor também houve um aumento. Primeiro, do aumento maior dos salários das pessoas negras e também com o relativo às mulheres. As mulheres também tiveram, nesse período do ano passado, aumento salarial superior aos dos homens e um maior número de empregos gerados em favor das mulheres. A RAIS, ela mede, porque é obrigatória essa comunicação por todas as empresas, das informações, mostra que o Brasil teve até o final do ano passado menor índice de desemprego da história brasileira, 4,7%. Esse ano, claro, estamos vivendo esse momento de dificuldades, mas aumentou-se apenas em 1% o desemprego. Nós temos um estoque de quase 50 milhões de empregos no Brasil, de carteiras assinadas, trabalho formal. E nós estamos, nesses seis meses do decorrer de 2015, a redução em torno de 480 mil novos postos de trabalho, que não representa nenhum por cento. O governo está preocupado com isso, claro, está tomando as medidas no sentido de recuperar a capacidade de investimento e geração de emprego. E nós, seguramente, dentro do decorrer de um prazo razoável, creio eu, até o final do ano, nós vamos restabelecer essa capacidade e o Brasil vai voltar a crescer, permitindo que mais brasileiros sejam resgatados, que mais brasileiros sejam incluídos. Obrigado. Obrigado.